São quase 5 da manhã, geral saindo do baile doidão Avistei uma mulher, ela tropeçou, caiu no chão Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Aí deu merda, tu já sabe, leve ela lá pra minha favela Quando a danada acordou, ela nem sabia quem eu era É o todozinho amor Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono São quase cinco da manhã, geral saindo do baile doidão Avistei uma mulher, ela tropeçou, caiu no chão Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Aí deu merda, tu já sabe, leve ela lá pra minha favela Quando a danada acordou, ela nem sabia quem eu era É o todozinho amor Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Tu tá chapada, tu tá sem sono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono Sabem que na madruga cozinha de bebada não tem dono